Me maltrata filha da bunda Ponta soca, soca, ponta Soca minha chata, dá tapa na bunda Ponta soca, soca, ponta Da raíta pra base, come minha xeraca Sem dó e sem pressa que a hora é essa Já peguei a fita que tu é cegaz Me mostra na prática como tu faz Me maltrata filha da bunda Soca minha chata, dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozar vem chupando meu grilo Me maltrata filha da bunda Soca minha chata, dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozar vem chupando meu grilo Vem se envolver com a tropa Mas não fica de cudeu A tropa do urso come só buceta hoje No beco ou na base Na laje ou no motel Norte chupa, te machuca e te leva até o céu Porradeira intenso Te encho de tesão Hoje tu se lambuza com a tropa do São Simão Porradeira intenso Te encho de tesão Hoje tu se lambuza com a tropa do São Simão Porradeira intenso Te encho de tesão Hoje tu se lambuza com a tropa do São Simão Soca minha chata, dá tapa na bunda Soca minha chata, dá tapa na bunda Me maltrata filha da bunda Soca minha chata, soca, 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 soca No beco ou na base No beco ou na base Na laje ou no motel Norte chupa, te machuca e te leva até o céu Porradeira intenso Porradeira intenso Porradeira intenso Te encho de tesão Hoje tu se lambuza com a tropa do São Simão Soca minha chata, dá tapa na bunda Bota soca soca, bota pinto Da me chanta da tapa na blue Da me chanta da tapa na blue Da me chanta da tapa na blue Bota soca soca, bota pinto Da tudo na me chanta